É muito comum, há estudos sobre isso, no dia das mães, as pessoas ficam mais felizes, no dia dos pais, fica uma densidade no ar. Raras pessoas, vamos dizer, não é raras, uma minoria tem relações boas com seus pais, sejam biológicos, sejam do coração, o que for. Sempre a nossa relação com o masculino é mais complicada na nossa cultura. E aí então fica aquele clima no ar. O que nós vamos fazer com as nossas boas intenções? Laudabilis intentio, as intenções louváveis. Ai meu Deus, agora vai ser mais difícil lembrar, vocês me perdoem se eu não consegui. É um trecho da liturgia católica do passado, quando se fazia em latim, no período pascual, ou seja, temos que ressurgir, sair dessa porcariada emocional, que aqui a gente se entrega gostosamente por achar devido. Estou com culpa, ó, ó, flagelação psicológica. A gente acha patético aquelas cenas dos filmes, do silício, né? Da autoflagelação, mas é aquela coisa. É, eu estou triste por isso, meu pai desencarnou, eu não disse tudo o que devia dizer a ele. Rapaz, vamos dizer agora, fazendo bem outras pessoas. Vamos transformar a culpa em responsabilidade, como tem uma vinheta construída aqui no Salto Quântico para isso. Ser mais pragmáticos. Construída aqui no Salto Quântico para isso. Ser mais pragmáticos. Aí o trecho que eu estou tendo a lembrar é esse. Ó, felix culpa, qua etalen actantum, meruiti abere redemptorem, saiu. Ah, nossa, eu pensei que não ia sair essa. Ó, culpa feliz, que nos fez merecer o conquistar tão igual e tão grande Redentor. Aí isso que está lá na liturgia, né? Na teologia católica e tal, tem uma razão neurofisiológica. A culpa ativa as regiões nobres do cérebro, por isso que psicopatas não têm. A culpa ativa as regiões nobres do cérebro, como os lóbulos orbifrontais, que fica aqui exatamente atrás das frontes, em cima dos olhos, e nos favorece. No direito, nós termos, uma vez eu falei aqui atrás, estava atrapalhado, viu amigos? Isso não é o temporal direito, tem um lóbulo temporal direito, que é uma coisa, e tem um lóbulo frontal, o orbifrontal. É a voz de Deus no cérebro. Nós ativamos a região que nos faz ter canal mediúnico mais fácil. Ah, então, por exemplo, o que aconteceu com muitos? Diz aí, ok, pois não. Lá está. Agora eu vou ver as datas feitas, 63, 94, pronto, ótimo. Só isso que eu tenho mais insegurança, tenho que tirar dúvida. Que bom isso, né? Na hora, pesquisa, na hora a gente tira dúvida. Aí a pessoa cresce, dizendo, todo mundo dizendo. Lá lá, o pai, a mãe, o avô, você tem que ser o menino certinho. Nunca pode dizer mentiras. Nunca pode isso ou aquilo outro. Ou então, você será o herdeiro da dinastia familiar. Então, homem, hétero, comilão de todas, tem que ser. Se for gay, cresce com a culpa medonha. E se for a moça que tem desejo sexual, não pode. Mocinha não tem desejo sexual. Cruza a perninha, cruza o bracinho, cruza tudo. A x*** fica cruzada também. E trava. Literalmente trava. É impressionante. Fica travada, fechada. Sexo é essencial. Não, mas por aí a gente tira as implicações outras, amigos. Se fosse só sexo, era bobagem. Se fosse fisiológico. Ah, é uma película para romper, como o imen. Isso é uma bobagem. Tem que romper o imen no cérebro. Na mente, quero dizer. No emocional. Então, lamentavelmente, desculpem as expressões mais duras, grosseiras. É porque é dessa forma que está emocionalmente registrado o nosso cérebro, nas nossas mentes, nas nossas almas. O cachorrão, o calhordão. Você é o filho da... Que, na verdade, é esse crutão. E não o filho da coitada mãe que não tem culpa. Não nesse aspecto, né? Geralmente, pode ter outras culpas piores até. Às vezes, inconscientes. As pessoas estão dando o seu melhor. Mas o problema é que se iludem, às vezes. Como eu estou dando o meu melhor, eu sou a melhor. Eu não estou cometendo erros com ninguém. Porque eu sou uma pessoa de Jesus. Eu oro. Eu sei que eu estou fazendo sempre certo. Pronto. Já enlouqueceu. É o fanatismo. É o distúrbio do dogmatismo. É religião como ópio. Como Karl Marx. Lamentavelmente, em razão. E eu detesto a visão esquerdista, hipócrita. Eu estou falando dos radicais. Que são tão tirânicos. São tão invasivos. São tão autoritários como os direitistas. Anarquistas e fascistas têm a mesma postura. Escondem o rosto porque querem fazer sem assuntos. Assumirem a responsabilidade pelo que estão fazendo. Vitor, eu espero de alguma forma ter ajudado. Ajudou, claro. Porque eu estava achando que eu estava atrapalhando. Acredite. Sério. Sem nenhuma... Às vezes o assunto... Eu trago tantos outros assuntos complicados. Rapaz, eu ajudei. Eu confundi mais o rapaz. Não, tranquilizou muito. Obrigado. Obrigado. Então, vou pedir que você retorne a sua cadeira. E nós vamos passar à segunda parte. E nós vamos passar à segunda parte. E nós vamos passar à segunda parte. E nós vamos passar à segunda parte.